MC maneirinho naquele pique, e aí eu vou xará, guarda pra ela menor, maneiro na voz Vagabundo, safado, eu não quero nem assim Compromisso eu não quero, já passei por muita coisa Hoje eu estou contigo e amanhã eu tô com outro Quem mandou tu se envolver com a tropa, dois moleque brabo Quem mandou tu se envolver com a tropa, dois moleque brabo Por essa nem o futuro esperava O bote tá procurado, o bote tá percorado O bote tá procurado, o bote tá procurado O bote tá procurado, o bote tá procurado Compromisso eu não quero, já passei por muita coisa Hoje eu estou contigo e amanhã eu tô com outro Quem mandou tu se envolver com a tropa, dois moleque brabo Quem mandou tu se envolver com a tropa, dois moleque brabo Por essa era o futuro esperado O bote tá procurado, o bote tá procurado Era o bote no DP que eles tão arrancando o capaço O bote tá procurado, o bote tá procurado Era o bote no DP que eles tão arrancando o capaço É o bote tá procurado Quero parte do depo e não arrorear como brigada O bisque tá pecorado, procurado, procurado Quero parte do depo e ele estourar como brigada O bisque tá pecorado, procurado, procurado Ele está arrancando, 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 brigada